Se você é inscrito Raiz aqui no canal, você sabe que dá pra você vender como afiliado do Mercado Livre. Inclusive, já mostrei aqui meus ganhos várias vezes aqui. E você vê aqui ganhos de R$4,67 até ganhos aqui de R$440 de comissão por venda sem precisar ter estoque, sem precisar fazer dropshipping. Eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje, vou te explicar quais são as principais diferenças. Muitos de vocês me perguntam isso. Rodrigo, qual a diferença de vender por dropshipping e vender como afiliado do Mercado Livre? Eu vou te explicar quais são as vantagens e desvantagens pra que você entenda a melhor forma de você trabalhar. É perfeitamente possível você fazer uma renda extra ou até mesmo viver somente como afiliado, né? Inclusive, afiliado do Mercado Livre. Vou mostrar isso aqui pra você e vou te mostrar basicamente três formas que você pode divulgar pra ganhar dinheiro como afiliado do Mercado Livre. Então, se você é novo por aqui, se inscreva, ativa aí o sininho pra que você seja notificado a cada novo vídeo que eu postar aqui no canal. Nesse canal a gente fala sobre formas reais de trabalhar pela internet e ganhar dinheiro de verdade, honestamente. O programa de afiliado do Mercado Livre é só você acessar o Google aqui e colocar Afiliado Mercado Livre, cadastro. Você vai encontrar o site e você pode se cadastrar gratuitamente pra trabalhar como afiliado do Mercado Livre. Quando você fizer isso, você vai acessar a sua conta. Quando você for aprovado, claro, vai aparecer essa nova guia aqui, ó. Essa aba aqui do canto esquerdo da tela, onde vem aqui gerar link de afiliado, etc. E você vai poder acompanhar as suas vendas também. E a cada produto aqui que você acessar, por exemplo, né? Digamos que você quer divulgar essa caixa de som aqui da JBL. Você, aqui em cima, você tem a opção de gerar o seu link de afiliado. É só você clicar aqui e o link já foi copiado aqui. Então, basicamente, isso acontece com qualquer outro produto que você queira divulgar aqui como afiliado. Pelo menos a maioria deles aqui. Então, se você não tem dinheiro pra ter um estoque de produtos assim caros, uma caixa de som original da JBL, Macbook, ou também notebooks aí, Samsung, enfim, você pode trabalhar vendendo desta forma, como afiliado. Só que diferente do que muita gente pensa, o trabalho como afiliado do Mercado Livre não é a mesma coisa de você anunciar no Mercado Livre. Então, você veio aqui, por exemplo, escolheu esse produto aqui. Você quer divulgar? Não dá pra você pegar um produto como afiliado e colocar dentro do Mercado Livre pra você receber o tráfego que vem ali do Mercado Livre. Não é assim que funciona. Você, como você viu aqui, ó, você vem aqui, pega o link, e esse link aqui você vai levar tráfego pra ele, na internet aqui mesmo. Não precisa ficar convidando amigo, mandando pra parente, esse tipo de coisa. Vou te explicar mais sobre isso. Mas o primeiro ponto aqui que é importante, que eu quero destacar nesse vídeo, é a diferença entre vender por dropshipping no Mercado Livre e vender como afiliado. Por dropshipping, o que é o dropshipping? Você anuncia o produto de um fornecedor dropshipping. Um fornecedor dropshipping, ele permite que você use, né, que você use ali o estoque dele. Então, ele tem lá a caixa de som da JBL, tem Macbook, ele tem, né, notebooks aí também da Samsung, enfim, digamos, só um exemplo, tá? E ele permite que você anuncie ali. Você anunciou esses produtos no Mercado Livre, acabou de fazer a venda, você vai pegar o seu dinheiro, né, acabou de vender essa caixa de som aqui da JBL, por exemplo. Você vai lá no fornecedor com o seu dinheiro, compra essa caixa de som da JBL, por exemplo, vai pagar de fato com o seu dinheiro, não é com o dinheiro do cliente. Você paga, manda a etiqueta de envio que o Mercado Livre vai gerar pra você, e pronto, o fornecedor, ele vai embalar o produto, vai colar a sua etiqueta junto com a declaração de conteúdo ou nota fiscal, se você está vendendo como pessoa jurídica, e vai cuidar de todo envio, vai lidar com o cliente, esse tipo de coisa. Então, você vai ainda fazer essa ponte. Então, quando você vende por dropshipping, você é a ponte entre o cliente e o vendedor. Basicamente, é assim que funciona. Se o cliente, ele recebeu o produto, teve algum problema, não está sabendo usar ou qualquer coisa assim, ele vai te chamar aqui no Mercado Livre falando, ó, comprei aquele notebook lá de você e não está funcionando, deu errado, deu problema, sei lá, alguma coisa assim. E aí você, junto ao seu fornecedor dropshipping, vai precisar resolver essa situação aí. Já como afiliado, você divulga o seu link de afiliado, o cliente que chegou lá. Por exemplo, essa aqui é uma das formas que você pode utilizar. Se você acessar aqui o YouTube, vou pegar aqui o YouTube, abrir aqui uma guia anônima, que vou colocar aqui, por exemplo, ó, computador para trabalhar pela internet. Um exemplo só. Então, aqui nós temos, ó, na primeira página aqui do YouTube, um vídeo meu. Onde aqui é um vídeo de review, onde eu mostro aqui, né? Eu comparo os notebooks que eu tenho, quais são os melhores, esse tipo de coisa. Então, esse vídeo aqui, ele tem três meses, tem ali 4.600 visualizações. Eu sei que muita gente fala assim, ah, Rodrigo, mas aí é porque o seu canal é grande, pessoal. Nenhum canal começa grande, todo canal começa pequeno. Então, aqui nesse canal, eu tô falando de formas reais de trabalhar pela internet. Não é joguinho, não é algo para você ganhar dinheiro só hoje e amanhã não funciona mais. Trabalho como afiliado, eu ganho dinheiro com isso já, já vai fazer 15 anos que eu vendo aí produtos como afiliados. Um dos primeiros produtos que eu comecei a vender na internet era um produto digital, na época, que era o kit ganho dinheiro online do Dani Edson. Depois eu vendi um outro produto do Rogério Job. Esses caras são tudo dinossauros aí na internet. Quando eles chegaram, era tudo mato. Também como afiliado da Imagem Folheados, que é uma loja, um site aí que vende produtos folheados, né? Então, você pode também ser afiliado de plataformas assim. Então, basicamente, essa é só uma das formas que você pode divulgar. Se eu colocar aqui qualquer outra variação, por exemplo, computador para trabalhar na Shopee. Um exemplo, olha só. O meu vídeo também aparece aqui nas primeiras posições, conforme você pode ver. Assim como várias outras variações também. Basicamente, essa é uma das formas. A pessoa encontrou lá o meu vídeo, ela vai assistir o vídeo, vai ver ali o que eu falei e o link vai ficar na descrição do vídeo. Então, basicamente, a pessoa vai assistir aqui o meu vídeo. Ela vai ver aqui as minhas informações. E aqui abaixo do vídeo, nesse caso aqui, eu deixei o link da minha loja virtual, que eu vendo como afiliado diretamente na loja. E aqui embaixo, links de afiliado do Mercado Livre, tem da Amazon também. Então, basicamente, essa é uma das melhores estratégias que você pode estar utilizando também. Mesmo que você não tenha o produto, você pode criar slides, animações em programas aí como CapCut e criar vídeos dessa forma. Então, a pessoa que chegou aqui no meu vídeo, clicou aqui, ó. Clicou em qualquer um desses links aqui. Por exemplo, aqui, ó. Samsung Galaxy Book e 5. Ela vai clicar aqui. Será direcionada aqui para o Mercado Livre. Vai clicar aqui em ver produto e vai realizar o pagamento. Vai comprar esse produto aqui. Se a pessoa decidir comprar outro produto, digamos que ela saia daqui, ó. Não gostei desse daqui. E continue navegando aqui e compre uma outra coisa, um outro notebook. Eu vou ganhar minha comissão também. Se ela decide não comprar um notebook e ela mudou de ideia e quer comprar, sei lá, um pacote de bolacha. Eu ganho também a comissão. Por exemplo, aqui, ó. Nos meus relatórios, você pode ver, por exemplo, aqui, kit de camisetas básicas Baby Look. Eu não divulguei isso daqui, mas fiz aqui uma venda, ganhei aqui R$9,06. Então, aqui tem uma venda de uma impressora também, R$59. Aqui uma estante de plástico, né, onde eu ganhei R$4,67. Eu não divulguei uma estante de plástico. Mas alguém que clicou no meu link primeiramente, depois foi lá, escolheu outra coisa, comprou e eu ganhei dinheiro. Quando a pessoa compra, eu não preciso lidar. Eu não preciso pegar etiqueta, mandar para o fornecedor para que o fornecedor mande para o cliente. Diferente do dropshipping. Então, a pessoa comprou, o cliente foi lá, comprou, pronto. A questão do envio, lidar com troca, devolução, problema, qualquer tipo de coisa, o cliente vai lidar diretamente com o vendedor. Então, eu posso trabalhar na minha casa, eu posso trabalhar viajando, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo que eu estiver. Eu não preciso ter o estoque do produto, não preciso parar para mandar etiqueta para o fornecedor. Eu apenas divulgo o meu link de afiliado. E todo o resto é com o vendedor. Então, essa é uma das principais diferenças entre você vender por dropshipping e vender como afiliado. Como afiliado, você tem essa liberdade muito maior de poder divulgar quantos produtos você quiser, trabalhar de onde você quiser, sem precisar ter estoque, sem precisar ter dropshipping e também sem se preocupar com o preço. Afinal, se o cliente chegar aqui e decidir que esse aqui não é o melhor preço, ele vai mudar, vai comprar outra coisa aqui, outro produto e você vai ganhar a sua comissão do mesmo jeito. Se eu fosse vender esse produto aqui no Mercado Livre, comprando de fornecedores como o Fujioka Distribuidor, lá no Fujioka está custando R$2.492. É inviável comprar de distribuidoras assim, terceiras, para vender aqui no Mercado Livre. Eu não iria ter margem de lucro. Então, isso aqui é um tipo de produto que não compensa vender no Mercado Livre se você não tem um bom capital. Você precisa ter muito dinheiro, comprar diretamente da distribuidora oficial, no caso aqui diretamente da Samsung. Você pode digitar aqui, por exemplo, só para você ter uma noção daquilo que eu estou falando. Você colocar aqui, ó, Samsung Atacado ou Samsung Empresa. Vai aparecer aqui, ó, Samsung para Empresas. E aí você teria que fazer o cadastro aqui, acessar direitinho e comprar diretamente da Samsung. Claro que o investimento alto, né? Você não vai querer começar sendo o revendedor da Samsung com um capital pequeno. Obviamente, a maioria das pessoas que estão começando agora não tem capital para isso. Então, o trabalho como afiliado serve tanto para você que está começando agora, como você que já tem capital, quem sabe, para investir em anúncios. Inclusive, você consegue vender como afiliado do Mercado Livre e ganhar um bom dinheiro. Não é dinheiro fácil, você não vai começar de uma hora para outra e daqui 30 dias já vai estar rico, vai estar ganhando uns 10 mil por mês. É um passo de cada vez, mas é perfeitamente possível. E aí a gente entra na segunda forma que você pode divulgar também. Se eu digitar aqui no Google, qual a melhor caixa de som JBL, custo-benefício. Vai aparecer vários sites aqui, ó. Esse aqui é um deles, ó. ReviewCustobeneficio.com Se eu clicar aqui, olha só que interessante. Já aparece aqui para mim, top 7 caixas de som JBL para investir em 2024. Olha só. É um blog onde basicamente o dono aqui desse blog, ele está fazendo aqui os detalhes, ó. Melhores caixas de som. Aí ele cita aqui, JBL Flip 5. Conta aqui os detalhes e aqui o melhor preço. Se eu clicar aqui, ó. Eu sou direcionado diretamente aqui para o Mercado Livre. Se eu comprar agora, ele vai ganhar uma comissão. Se eu sair e depois eu comprar uma outra coisa que eu estou precisando na minha casa. Um computador, qualquer outra coisa. O código dele está salvo aqui no meu navegador. Eu vou comprar e ele vai ganhar comissão por causa disso. Então se a gente voltar aqui no site, ó. Basicamente ele está fazendo aí esses reviews por escrito. Você pode utilizar inteligência artificial. Não precisa se expor. Aqui, ó. JBL Charge 5. Se eu clicar aqui também, eu sou direcionado aqui para o Mercado Livre. R$948. Se eu comprar, ele vai ganhar a comissão dele. Então, ele não está se expondo. Ele não está... Não precisa ter esses produtos que é caro também, né? Relativamente caro. Obviamente, para você criar um estoque desses tipos de produtos. Você precisa já ter um certo tempo trabalhando aí. Porque precisa de um capital bem alto. Então, basicamente, nesse blog dele, ele está fazendo isso daqui, ó. Você quer trabalhar pela internet? Não quer se expor? Não quer sair de casa? Não quer trabalhar com dropshipping? Essa aqui é uma das formas que você pode trabalhar. Um blog assim ainda. Você pode adicionar vídeos, se você quiser. Você pode também remunerar com o Google AdSense, que é aquele programa de afiliado do Google, onde aparece anúncios, né? Por exemplo, como eu já mostrei aqui, né? Em vários sites, inclusive nesse meu blog aqui, aparece aqui, né? Esses banners que aparecem assim, basicamente, são banners de anúncio. Você pode, no mesmo blog, divulgar produtos como afiliado do Mercado Livre, dessa forma aqui que eu acabei de mostrar, fazendo esses comparativos aqui. E anúncios também aparecer aqui. Assim, você ganha como afiliado do Mercado Livre e ganha também aí com os anúncios do AdSense, que é um dos melhores programas de afiliado do mundo, onde você ganha por cada clique. E você pode ter, inclusive, resultados como esses daqui, ó. É perfeitamente possível, claro, só que não de uma hora pra outra. Quando você cria um blog, você pode trabalhar dessa forma, pra que você seja encontrado de forma orgânica, pras pessoas que estão digitando ali as palavras-chave no Google, encontrarem o seu artigo, o seu blog, e comprar ali através do seu link de afiliado. E você pode fazer arbitragem também, pra ganhar tanto como afiliado do Mercado Livre, como também ganhar com o programa de afiliado do Google, que é o Google AdSense. Então, você ganha das duas formas. Você pode criar um artigo muito bem feito, dessa forma aqui que eu acabei de mostrar pra você, e comprar tráfego no Google Ads, pra que as pessoas cheguem até o seu blog, encontrem ali aquele review, decidam clicar em um desses botões, que tá o seu link de afiliado, e ainda você ganha com os anúncios do AdSense, que vão aparecer no seu site. A terceira forma que você pode vender como afiliado do Mercado Livre, é utilizando e-books, e-books gratuitos, por exemplo. Você pode assistir esse vídeo aqui, ó, vou deixar o card aqui em cima. É uma videoaula de 29 minutos, onde eu estou explicando passo a passo, como você fazer de R$18 a R$50 por dia como afiliado, utilizando a estratégia de e-book. Seja fazendo o e-book viralizar gratuitamente na internet, ou você ganhando também com o e-book, e dentro do e-book, como que você coloca o seu link de afiliado do Mercado Livre, da Shopee, da Amazon, entre outras plataformas também. Como você viu até aqui, a grande diferença é que você, trabalhando como afiliado, não precisa ter estoque, não precisa lidar com o cliente. Só que aí você precisa trabalhar com tráfego, mandar tráfego para a sua página aí. Quer aprender mais? Link na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.